Olá amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica bem simples, mas que faz toda diferença durante todo o seu processo de gestação, da pele esticando, da barriga crescendo e de evitar as estrelas de aparecerem. É isso mesmo meninas, hoje eu vim contar para vocês como eu consegui passar por três gravidezes, gravidez, não sei a forma correta de pronunciar, mas acho que são gravidezes. As três vezes, eu vim contar para vocês qual é o meu segredo por ter passado três vezes pela gravidez e não ficar com nenhuma estria, tanto na barriga quanto nas pernas, na, né? Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas eu vou deixar escritinho aí para vocês, porque tem algumas palavras que ele não gosta que a gente fale em vídeos, tá? Então, eu não tive estria em nenhuma dessas regiões por conta de alguns cuidados que são bem simples e que todo mundo pode fazer, que é bem baratinho e que vale muito a pena para você manter o seu corpo em dia, a sua forma em dia, assim que você ganha o seu bebê, tá? Você não vai ficar com aquelas estrias feias. Um desses dois produtinhos que eu vou mostrar para vocês ainda ajuda a amenizar a estria, caso você já tenha, tá? Caso você já passou pela gravidez, a pele já esticou, se engordou demais, ficou com estria. Um desses produtinhos ajuda na aparência, tá? Ele ajuda a clarear essas manchinhas das estrias, tá? O que eu tô falando para vocês hoje, gente, é besuntar, exatamente isso, besuntar a sua pele com óleos. Tem dois óleos aqui que eu sou apaixonada e que são super baratinhos, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse óleo de amêndoas e colágeno da Muriel é o óleo que eu usei nas três vezes em que estive grávida e, gente, pasmem, não apareceu uma única estria na minha barriga ou em qualquer uma dessas regiões que eu falei para vocês. Eu usei durante toda a minha gestação, tá? Se você ainda não tem filho, se você tá grávida, é a primeira gestação, aproveita para já começar a utilizar esse óleo desde já. Descobriu que tá grávida? Já começa a usar esse óleo. Por quê? Porque esse óleo, ele vai ter uma ação gradativa. Nada é milagroso, meninas. Então, você tem que levar um tempo fazendo certos procedimentos para que se obtenha resultados. Então, não adianta você começar a passar o óleo lá na metade da gravidez, onde a pele já tá totalmente ressecada, você não toma muita água, tá engordando demais. Então, não adianta você começar a usar o óleo nesse período. Você tem que começar a usar esse óleo logo no início da gravidez, tá? O que eu fazia com ele? Eu tomava um banho, né? Banhos muito quentes também, gente, prejudicam a pele. Então, evitem água muito quente. Toma um banho morninho, né? Que não tenha que arrancar a sua pele. Um banho morninho. Terminou de tomar banho, eu secava o corpo malemar, deixava um pouquinho úmido, né? Às vezes, até num banho mesmo, assim, depois de fechar o chuveiro, eu já pegava o óleo, colocava na mão e ia massageando por toda a minha barriga e todas as outras partes onde eu queria evitar as esterias, tá? Passava ali, o óleo, ele não vai sumir totalmente, mas aí você faz uma massagem ali, pode fazer uma massagenzinha caprichada, vai conversando com o bebê, vai curtindo a barriguinha, né? Por alguns minutos. Depois você coloca a sua roupa e vai dormir, tá? Eu usava esse óleo duas vezes ao dia. Eu usava de manhã, quando eu acordava, eu sempre queria tomar um banho, porque acordava aquele calorão, tomava um banho rápido, passava o óleo lá, besotava a barriga de óleo e ótimo. Durante o dia, eu usava um creminho hidratante, o creminho da sua preferência, né? Só pra manter a pele um pouquinho mais hidratada. E à noite, quando eu ia dormir, também eu usava o óleo de amêndas e colágeno da Muriel, tá? Esse frasquinho aqui, ele tem 100ml, elasticidade e proteção para a pele. Eu paguei, eu patava nesse olhinho. Olha, ele não é caro, gente. Eu lembro que desde a minha primeira gravidez, eu sempre paguei em torno de 6, 7 reais nesse frasquinho. E esse frasquinho aqui dura horrores. Eu acho que durava mais um mês, bem mais um mês, dois meses e pouquinho, porque é muito óleo que tem aqui, gente. E a gente não vai julgar tanto assim, né? Então, eu usava, usei durante toda a minha gestação. Descobri a minha primeira filha com 3 semanas e meia, mais ou menos, se não me engano. E já comecei a usar o óleo. Foi super certo, não tive nenhuma estria. Segunda gravidez também a mesma coisa, terceira gravidez a mesma coisa. Não tem estrias em parte alguma do meu corpo, tá? Eu acredito muito que foi ajuda nesse olhinho também, tá? Tomar muito líquido, gente. Muito, muito líquido. Bastante água pra você se hidratar, porque a pele hidratada, ela também tem menos possibilidade de ter esse ressecamento, né? Conforme a pele vai esticando, né? Se você não cuida, é igual o elástico, né? Ela vai esticando, 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 até que chega um momento que rompe aquele elástico e aí você não consegue arrumar o elástico mais. Ele fica esgarçado, né? Quando a gente tem uma roupa que a gente gosta bastante, que é de elástico, a gente usa, usa, usa. De repente, ele puff. Já era. Estragou a roupa. Com a nossa pele é a mesma coisa. Se a gente não cuida, vai engordando demais, a barriga vai crescendo demais, e a gente não hidrata, não usa um olhinho, não toma água e deixa como está, depois, lá por uns seis meses ou até antes, você começa a ver as primeiras estrias. Então, cuida pra que não fique, tá bom? E o outro óleo que eu venho mostrar pra vocês é esse aqui, que é milagroso também, gente. É um bio-oil, que ele também é poderoso e não serve somente para evitar estrias. Ele ajuda a clarear as estrias e manchinhas, tá? Manchinhas de cicatrizes, marcas de... aquelas marquinhas escurinhas do sol, marquinhas, tá? Manchinhas na pele. Então, quando eu coloquei, né? Não vou falar o nome porque o YouTube não deixa, eu fiquei com uma cicatrizinha embaixo, né? Então, ficou meio escurinho. E eu usei durante um bom tempo o bio-oil e hoje, quando eu vou olhar, né? Quando eu dou uma olhadinha no espelho, eu percebo que a cicatriz clareou muito, tá? Não clareou mais porque eu parei de usar, né? Eu meio que desencanei, falei, ah, tá tão debaixo, né? Não vou ficar passando óleo ali, não, porque tá muito embaixo, não dá pra ver. Mas, esse óleo também, ele ajuda muito a você tá clareando as suas estrias, caso você já tenha, tá? Não, é milagroso, menina. Você vai ter que usar também por um bom tempo pra ver resultado. Não vai achando que você, usando apenas um fresquinho desse, vai exorcer toda a sua vida, não, tá? É constante. Aquele óleo lá da Muriel, falei pra vocês que eu usei durante toda a minha gravidez, né? Nove meses direto, praticamente. Depois que o bebê nasceu, eu também tomava banho e usava, que eu criei um hábito, né? E não tive nenhuma estria. E esse aqui me ajudou bastante em quanto às cicatrizes, às marquinhas de cicatriz. E ele promete, aqui no rótulo dele, clarear também essas marquinhas de estrias, tá? Esse aqui tem... Ô, bicha, assim, grana. Esse aqui tem 60 ml, esse é um pouquinho mais caro, se eu não me engano, pra ter 24 reais é esse aqui, tá? Mas ele é tão maravilhoso quanto o outro. Os dois tem cheiros maravilhosos, que não são enjoativos, tá? São uns cheiros bem, bem gostosinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Ó, não sei se dá pra vocês verem aí. É um olhinho bem... Bem gostosinho de usar, tá? Esse aqui também não dissolve tudo, né, gente? Porque é óleo, tá? Não vai dissolver, vai ficar com a pele sequinha, não. É óleo. Então, óleo, não desaparece. Ah, vou ficar com a pele oleosa. Mas olha a pena. Pelo menos você tá cuidando, né? E o cheiro é maravilhoso. E esse aqui, que é chamando as com colágeno. Eu vou... Ó. Isso aqui. Opa, que dedo feio. Desculpa. Esse aqui. Tá? Ó. 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 Que também é uma delícia, gente. Pena que não dá pra vocês sentirem a cheia. Mas... Tá? Não manchavam. Tá? As minhas mesmo não manchavam. Tá? Ai, beleza. Então, meninas. E é isso. Minha sobrinha descobriu que estava grávida, acho que uns seis meses atrás. Falou, tia, o que eu faço pra não ficar com a barriga cheia de estrias? Porque a sua barriga tá lisinha. Você tem três filhos e não tem nenhuma estria. Eu falei pra ela, muito líquido, né? Muita água. Se hidratar bonitinho. Usar olhinho. Falei pra ela no óleo da mulher. E cremes também. Durante uma passagem ou outra, né? Você foi dormir, usou o óleo. Acordou, usou o óleo. Durante a tarde, você vai passar o creme hidratante. É gostoso que você vai estar sempre fazendo uma massagem, conversando com o seu bebê, mantendo a sua pele hidratada. E vai evitar as chatices dessas marquinhas que acabam deixando a gente muito triste, né? Então, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu quis dar essa diquinha pra vocês. Pra vocês cuidarem, se amarem. Amarem a gravidez de vocês. Curtirem bastante porque passa muito rápido, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o joinha pra ajudar a divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Pra toda vez que gostaram do novo vídeo, o YouTube informar pra vocês, tá bom? Ah, e tem alguma dúvida sobre gestação? Sobre qualquer coisa do mundo, do universo, da maternidade, de crianças, de família? Deixa aqui nos comentários que eu venho fazer um vídeo pra vocês com muito prazer. E se eu não souber do assunto, prometo que eu vou pesquisar, vou estudar direitinho. Pra vir fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Então, novamente, agradeço a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho